Meu nome é Hades O amor concede uma força incomparável Você é um grande tolo Cuspiria nos deuses? Hades Está na hora de acabar com uma velha guerra Round 1, mutem Aguente Deixas Acho que não Corra Vou cortar você aí mesmo onde está Aguente Acredito Vou cortar você aí mesmo onde está E agora? Acho que não É um dança de Deus Acredito em você Para o chão Morra Se agora Se agora É um dança de Deus 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 Acredito em isso Retribuição divina Retribuição divina Vou cortar você aí mesmo onde está É um dança de Deus Deixe-se aqui. Morra-lhes. Você nunca verá luz de prova valente. Esse é o fim. Eu estou aqui. O grande eclipse está quase completo. Agora sofra pela eternidade. Já chega de confusão. Vencedor. Qualquer luta além disso é sem sentido. Eu, Hades, irei governar com este lindo corpo. Você nunca verá luz de prova valente.